Bom, trouxemos aqui com exclusividade essa informação já tem alguns dias de que a Jojo não seria mais usada nas campanhas de uma marca de cosméticos da qual ela tinha sido contratada aí pra fazer uma campanha grande ao longo do ano. Pois bem, Jojo Toddynho soube disso por meio de nós, da imprensa, e aí ela comprou briga com a própria marca, sendo que o contrato dela acaba dia 29 de dezembro. Aí ela foi pras redes sociais, gravou uma sequência de vídeos falando para os seus seguidores jogarem todos os produtos daquela marca fora e também recomendando produtos de outras marcas. E aí fazendo uma grande confusão, falando que aquela marca que havia contratado ela estava deixando ela de lado por questões políticas. Não, Jojo, é importante você também ler as reportagens corretamente e entender que a decisão da empresa tem a ver com o seu posicionamento contra a comunidade LGBT, que é um dos pilares de defesa da empresa que você foi contratada para ser garota propaganda. Pois bem, vamos falar sobre esses vídeos que a Jojo publicou descendo a lenha na marca e por aí vai. Sônia, toda vez que uma empresa contrata... Você conhece muito bem disso, Sônia, porque você já fez contrato de publicidade com grandes marcas. Toda vez que um artista é contratado para anunciar um produto, vamos supor, fui contratado para anunciar o celular dessa marca aqui que eu tenho, automaticamente eu não posso chegar em público e fazer uso de um celular de outra marca, eu não posso falar publicamente do celular da outra marca, porque todos os garotos de propaganda assinam um contrato que tem ali uma cláusula de exclusividade. No momento em que a Jojo vai para as redes sociais e fala, joguem todos os produtos dessa marca no lixo, comprem da marca B, comprem da marca C, que são produtos melhores e tudo mais, é a Jojo que está dilapidando e indo contra o contrato que ela mesma assinou. Então, logo no vídeo, ela começa naquela base do deboche. Ai, a marca não seria louca de romper o contrato comigo, porque afinal de contas, seria uma multa milionária. Ela começa o vídeo debochando, só que na sequência, em menos de um minuto, vai ela e viola duas cláusulas contratuais que ela assinou com essa marca. A primeira, que também consta ali, uma cláusula de, a partir do momento que você é garoto de propaganda, você não pode fazer publicidade negativa dos produtos ou da marca, ou manchar a reputação da marca, você está violando uma cláusula contratual. Já foi uma aí? Ou muito menos o Gustavo Kirtem, tenista, tomou uma multa milionária há um tempo atrás. A gente não precisa ir muito longe. Porque era patrocinado por uma marca de refrigerante e deu uma coletiva tomando um outro refrigerante. Rompeu o contrato e a multa foi alta. E o que aconteceu com a Rafa Kalimann esse ano, que comeu peru de Natal de uma marca, no Carnaval foi lá e comeu a salsicha da outra, aí a marca do peru ficou brava com a da salsicha, processou a Rafa Kalimann. E foi um descuido, né? Não foi um descuido. Então, essa questão de exclusividade publicitária é algo muito sério.